Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Amarildo e nessa videoaula de hoje nós falaremos sobre a determinação da renda e do produto nacional, porém agora com enfoque para o lado monetário da economia. Nas aulas anteriores tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre a produção, sobre o consumo, sobre o lado real da economia. Agora vamos direcionar para o lado monetário. Existe um laço, uma relação entre esses dois lados quando nós falamos para, falamos da determinação da renda e do produto. A quantidade de bens e serviços que é produzido numa economia, ao final de um certo período de tempo, ela gera um determinado valor, vai se configurar na oferta agregada. O detalhe interessante é que o volume de dinheiro, os meios de pagamento que circulam na economia, eles devem encaminhar, devem acompanhar essas proporções de valores. O excesso de dinheiro na economia pode ser prejudicial, assim como a falta de dinheiro na economia também. Será mais ou menos nessa direção que iremos discutir o conteúdo proposto para essa videoaula. Inicialmente, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre a moeda e o sistema financeiro. A moeda é um instrumento utilizado e aceito pela coletividade para intermediar as transações econômicas. Passou por um longo processo de evolução até chegar nas características que nós conhecemos atualmente. Quando nós estudamos a evolução da moeda, partimos do princípio do escambo, quer dizer, partimos do princípio em que ainda não existia esse instrumento monetário para a intermediação da troca. Apenas as trocas diretas, o que dificultava bastante. Nós avançamos nesse entendimento, nessa abordagem histórica e a gente pode, por fim, entender a importância, a necessidade desse instrumento para intermediação de troca e outros fins. E, de forma clássica, nós temos três funções básicas para a moeda. A primeira função básica da moeda é instrumento de troca. Como assim instrumento de troca? Sim. Eu necessito adquirir uma determinada mercadoria ou, certo, contratar um determinado serviço. Eu vou trocar a moeda, o dinheiro que eu tenho por esse produto, por essa mercadoria, eu por esse serviço. Então, é uma troca. Eu entrego o dinheiro e recebo a mercadoria ou o serviço que vai me atender, que vai satisfazer a minha necessidade. Uma outra função da moeda é instrumento para a denominação comum de valor. Percebam que as mercadorias e serviços que estão à disposição da sociedade, da coletividade, elas são precificadas. Tudo nós determinamos em moeda. Quanto vale um sorvete? Ah, dois, três reais. Quanto vale um litro de combustível? Opa, cinco reais, quase seis reais. E assim sucessivamente. Então, é um instrumento que serve para denominar valor de forma comum. E a terceira função da moeda é como um instrumento para reserva de valor. Quer dizer, a moeda não serve apenas para troca ou para denominação de valor. Ela também tem a utilidade de reserva de valor. O dinheiro que eu recebo, periodicamente, seja sobre forma de salário, sobre forma de lucro, juros, não importa, eu não preciso necessariamente fazer uso dele em consumo na sua totalidade. Uma parte desse dinheiro, ele pode ser direcionado para reserva de valor. Inclusive, em aula anterior, nós já discutimos exatamente essa questão quando abordamos o direcionamento da renda disponível. Falamos que a renda disponível pode tomar dois direcionamentos, consumo e poupança. Então, aqui a ideia é evidenciar exatamente essa importante função da moeda, que é a reserva de valor. Então, são essas três funções clássicas da moeda. No Brasil, nos países de uma forma geral também, o Conselho Monetário Nacional é o órgão normativo e autoridade máxima do sistema financeiro nacional. O mais conhecido é o Banco Central, mas o Banco Central, na verdade, é um órgão executor da política monetária, determinada principalmente pelo Conselho Monetário Nacional. Ele tem poder de regular o montante de moeda e crédito, ele tem poder de regular as taxas de juros, de forma compatível ao nível de atividade econômica, acompanhando esse nível de atividade. E também, o Banco Central tem a função de fiscalizar as atividades de intermediação financeira no país, quer dizer, é o Banco dos Bancos. E ele acaba fiscalizando também as instituições bancárias existentes dentro do país. Nós vamos falar também sobre os instrumentos de política monetária. Basicamente, são três, mas eu farei um adendo a esses três instrumentos e falaremos ao final também sobre taxa de juros. Bom, o primeiro instrumento de política monetária é a reserva compulsória. O que é a reserva compulsória? É uma parcela dos depósitos que os bancos recebem diariamente, que nós depositamos, né? E uma parcela desse valor, os bancos são obrigados a depositar em suas contas junto ao Banco Central. Eles não podem fazer uso para emprestar. Geralmente, o dinheiro que nós colocamos no banco, depositamos no banco, o banco vai usar esse dinheiro e vai emprestar para outra pessoa, né? Para um outro agente econômico. A reserva compulsória é uma parcela que tem que ser guardada desses depósitos. Ou seja, já de início a gente percebe que o banco, ele não pode emprestar todo o dinheiro que nós depositamos em nossas contas. Através desse mecanismo, o Banco Central consegue diminuir ou aumentar, conforme o interesse, o volume de empréstimos bancários que acontece dentro da economia. Então, funciona mais assim. Desculpe, funciona mais ou menos assim. Como a reserva compulsória é uma parcela dos depósitos que nós fazemos em nossas contas nos bancos, né? Se o Banco Central aumenta a exigência dessa reserva, o multiplicador bancário, ele diminui, quer dizer, a oferta monetária vai ser menor. E o inverso também é verdadeiro. Mas o que que é o multiplicador bancário? O que que é esse K? O multiplicador bancário, determinado por K, é quantas vezes esse depósito que vai ser feito vai se multiplicar na economia? Porque o banco empresta o dinheiro que nós depositamos em nossas contas. Mas quantas vezes isso vai ser multiplicado, né? Quantas vezes esse dinheiro vai ser emprestado, né? Então, existe aí algumas regrinhas que são muito interessantes, né? E essa magnitude, essa fórmula aqui, mede exatamente esse efeito multiplicador. Então, K é igual a 1 sobre R, sendo K a magnitude do efeito multiplicador, quer dizer, quantas vezes vai multiplicar na economia. E R é a reserva compulsória. Vamos aqui a um exemplo prático para entender exatamente essa questão. Imaginemos que a reserva compulsória determinada pelo banco central seja de 25%. Vou pegar a nossa fórmula, que é K igual a 1 sobre R, e vou alimentá-la. O R é a reserva compulsória. Como é uma fórmula que está no formato unitário, eu vou pegar esse número percentual e vou transformar ele no formato unitário. 25% no formato unitário é a mesma coisa que 0,25. Basta eu dividir isso aqui por 100. 1 dividido por 0,25 vai ser 4. Eu estou dizendo aqui que a magnitude do efeito multiplicador será de 4 vezes. Então, vamos a um exemplo prático para ficar bem claro essa questão. Realizou-se aí um depósito de 100 unidades monetárias. Nós sabemos que a reserva compulsória é de 25%, que o banco não vai poder emprestar, ele vai ter que depositar em sua conta junto ao banco central. Então, das 100 unidades monetárias depositadas, 25 vai para a reserva compulsória e o banco vai poder emprestar 75 unidades monetárias. Vocês vão concordar comigo que para o banco emprestar, ele vai fazer novos depósitos. Esse dinheiro vai ser depositado na conta de alguém, de uma outra pessoa, de um outro agente econômico. Então, ele vem para cá. Esse 75 vem para cá. Ele se tornou novamente um novo depósito. Mas se é um novo depósito, novamente cai na regra. 25% reserva compulsória vai para a conta junto ao banco central. A diferença, quer dizer, 75 menos 18,75, que é 56,25, vão gerar novos empréstimos, que novamente gerarão novos depósitos. Esse empréstimo vai cair na conta de alguém. Ok? Opa! É um novo depósito, novamente vai recair sobre esse novo depósito a reserva, a alíquota de reserva compulsória de 25%, que corresponde a 14 unidades monetárias, mais alguns centavos, e assim sucessivamente. O que que nós percebemos? Se vocês forem montar uma planilha eletrônica para que essa tabela toda apareça, essa planilha vai formar aproximadamente umas 40 linhas, e vocês vão ver que ao final dela, o somatório desses novos depósitos, o somatório desses novos depósitos vai ser de 400 unidades monetárias. Mas como que eu sei que vai ser de 400 unidades monetárias? Eu sei porque o efeito multiplicador na economia é 4. Se o depósito inicial foi de 100, 100 vezes 4, esse 100 vai se tornar 400, porque o banco vai trabalhar com esse depósito, com esse dinheiro que eu coloquei em minha conta. Bom, as reservas compulsórias vão somar 25% do total de depósitos, ou seja, 100 unidades monetárias. A partir desse momento não há mais o que emprestar, porque o depósito inicial todo ele já foi para a reserva, que é exatamente o valor de 25% sobre o total de depósito. Quanto que os bancos emprestaram, ou que o banco emprestou, ao final de todo esse processo? Ele emprestou 300 unidades monetárias. Veja que questão interessante, né? As 100 unidades monetárias depositadas multiplicaram 4 vezes. Então percebam, quando a reserva compulsória tem uma alíquota diminuída, maior será o multiplicador de depósitos na economia. Maior será a magnitude do efeito multiplicador. Quanto menor a reserva compulsória, é maior a magnitude do efeito multiplicador. E o inverso também é verdadeiro. Quanto maior a reserva compulsória, menor o efeito multiplicador. Percebam que há uma possibilidade de fazer circular mais ou menos dinheiro na economia com esse mecanismo. E é exatamente essa a ideia. Se eventualmente está se buscando um equilíbrio entre o total que foi produzido na economia, o somatório de bens e serviços produzidos e o total de meios de pagamento disponível, aqui nós temos um mecanismo que vai equilibrar exatamente esses dois valores. Tem outros mecanismos, outros instrumentos. O próximo instrumento são as chamadas operações de open market, operações de mercado aberto. São operações de compra e venda de títulos públicos pelo governo. O governo, vez em quando, ele emite papéis da dívida pública e coloca no mercado. As pessoas que adquirem esses papéis serão remuneradas a uma determinada taxa de juros. Quer dizer, acaba sendo um investimento. Comprar títulos da dívida pública do governo. Quanto maior a taxa de juros, mais interessante é comprar esse tipo de papel. Mas qual é o efeito prático de o governo colocar papéis no mercado? O efeito prático é reduzir ou aumentar a oferta de moeda. É mais um mecanismo que tem exatamente essa finalidade. Se o governo aumenta a oferta de títulos do mercado, quer dizer, se ele coloca mais papéis, vai reduzir a oferta de moeda na economia? Porque se investidores adquirirem, comprarem por um certo período de tempo, guardarem sobre suas custódias um certo período de tempo esses papéis emitidos pelo governo, em troca eles vão ter que remunerar o governo ao valor correspondente ao que consta no título. Se o dinheiro não está na economia, está nas mãos do governo, quer dizer, esse dinheiro ele deixa de circular. Então se consegue, com um aumento da oferta de títulos, diminuir a oferta de moeda na economia. E o inverso também é verdadeiro, quer dizer, se é uma redução de oferta de títulos, aumenta a oferta de moeda na economia. Esse também é um mecanismo bastante utilizado. E o outro instrumento existente como política monetária é a chamada taxa de redesconto. É uma taxa de juros cobrada pelo Banco Central em seus empréstimos junto aos bancos. Então funciona, na verdade, como uma espécie de linha de crédito emergencial aos bancos. Obviamente que aquele dinheiro que rapidamente se consegue emprestar, a taxa de juros sobre ele é elevada. Então é uma regra de mercado financeiro. Se você consegue tomar dinheiro emprestado rapidamente, sem esforço, muito provavelmente esse dinheiro que você está tomando emprestado é uma taxa de juros bem elevada. Se você tem que ir várias vezes ao banco, afundar o caminho da sua casa até o banco para tomar dinheiro emprestado, o banco lhe exige uma série de documentos e garantias e etc. Muito provavelmente você está conseguindo tomar emprestado um dinheiro relativamente barato. Então, se é fácil de conseguir, provavelmente é um dinheiro caro. A taxa de juros é elevada. E se é difícil de conseguir, provavelmente a taxa de juros é mais baixa. Bom, aqui nós estamos falando de uma espécie de uma linha de crédito emergencial rapidinha. Os bancos não contavam com o excesso de saque, não contavam com o excesso de demanda para empréstimos e não tinham o dinheiro em caixa disponível. Se eles não têm, não pode colocar em xeque o sistema financeiro nacional. O sistema bancário tem que atender às solicitações do mercado. Então, rapidamente, os bancos conseguem dinheiro junto ao Banco Central para sanar as suas necessidades emergenciais, mas a uma taxa um pouco mais elevada. E é exatamente essa taxa de redesconto. Então, é uma espécie de um crédito que é oferecido para garantir a liquidez das instituições financeiras no país. Aí também nós temos uma regrinha prática. Quanto maior essa taxa de redesconto, menores serão os empréstimos realizados. Menos interessados, os bancos estarão em tomar dinheiro emprestado do Banco Central. Certo? Logo, o efeito prático é reduzir ou aumentar a oferta de moeda. Então, se aumenta a taxa de redesconto, menor será a oferta de moeda na economia. E se diminui a taxa de redesconto, maior será a oferta de moeda na economia. Que às vezes fica barato para os bancos tomarem dinheiro emprestado do Banco Central. Eles vão tomar e maior vai ser a oferta, vão emprestar para os seus clientes e aumentando aí a oferta monetária no país. Bom, para finalizar, após esses três instrumentos de política monetária, eu gostaria de falar um pouquinho sobre taxa de juros. Outro instrumento que é bastante importante para controlar o dinheiro em circulação na economia, no caso do Brasil, nós temos a chamada taxa selic. Essa taxa selic funciona como uma taxa básica de juros, uma espécie de taxa balizadora. Ela é determinada após as reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que é o COPOM. E, mediante as reuniões do COPOM, mediante o que o COPOM está percebendo sobre o andamento da economia, essa taxa pode se elevar, essa taxa pode se reduzir. Bom, por ser uma espécie de taxa balizadora, sua redução implica em créditos financeiros mais baratos no mercado. Se ela é a taxa básica de juros, a ideia é que, quando ela reduz, as taxas gerais de juros também se reduzem, acompanham essa queda. E o inverso também é verdadeiro. Ou seja, quando a taxa selic aumenta, as demais taxas de juros do mercado também tendem a se elevar. Então, ela acaba sendo uma taxa balizadora, uma base para as taxas de mercado. E, quando reduz a taxa de juros, mais dinheiro circula na economia. Fica mais barato. As pessoas, as empresas que querem fazer investimento, as pessoas que querem consumir, eventualmente não têm disponibilidade de recurso para adquirir um determinado bem, elas recorrem ao mercado financeiro, tomem emprestado, para antecipar o sonho de ter aquele bem, ou o objetivo de sanar uma necessidade com aquele bem que vai adquirir. Quando a taxa de juros é baixa, os agentes econômicos se sentem atraídos a tomar dinheiro emprestado. E, quando ela é alta, daí já não tanto. As decisões do Copom, elas têm como foco, basicamente, equilibrar a balança entre demanda e preços, juros e inflação. Então, a ideia é, redução da taxa Selic, aquece o mercado e estimula a economia com juros mais baixos, mais baratos. E um aumento da taxa Selic contribui para conter a inflação, quando a economia está com grande procura, e eventual aumento dos preços dos serviços e produtos. Ou seja, elevar os juros estimula a poupança, diminui a quantidade de dinheiro circulando e também a demanda. Então, a ideia é mais ou menos essa, a taxa de juros, essa taxa balizadora, a taxa Selic, ela acaba sendo uma referência para as demais taxas de juros do mercado. Sua redução estimula a demanda e o consumo e seu aumento desestimula. Por dois motivos. Primeiro que, quando as taxas de juros, em média, aumentam, o indivíduo vai refletir duas vezes antes de tomar dinheiro emprestado. E aqueles que têm dinheiro vão investir no mercado financeiro porque o mercado financeiro está remunerando melhor porque as taxas de juros estão maiores. Então, tem esses dois lados que devem ser considerados. Aí, para finalizar essa videoaula, eu trouxe aqui para vocês o histórico da taxa Selic desde quando surgiu, lá na década de 90 do século passado, até atualmente. Então, a gente percebe que no início estava uma taxa relativamente baixa. Essa aqui é a taxa anual, é ao ano. A gente percebe aí, a partir de 97 o seu crescimento. Chegou a alcançar 45% ao ano antes da virada do século. E daí a gente percebe uma sequência gradativa com oscilações, obviamente, mas uma tendência de queda. Essa tendência de queda, ela teve o ponto mais baixo agora recentemente, em 2020, e começou-se agora a esboçar um aumento da taxa. A última reunião do Copom, que aconteceu no dia 17 de março desse ano, elevou a taxa de 2% para 2,75% ao ano. Na verdade, o Copom está observando o mercado, está percebendo a possibilidade do aumento da taxa de inflação e a taxa de juros, se elevando, vai inibir fatalmente as intenções de consumo, de investimento, e de alguma forma vai reduzir a demanda por bens e serviços e, de alguma forma, contribuir para a estabilização dos preços. Então, a ideia é mais ou menos essa. Muito bem. É isso que eu preparei para essa videoaula de hoje. agradeço a todos que acompanharam e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Obrigado a todos. e nos vemos no próximo videoaula.